Bom pessoal, hoje eu vou falar com vocês a respeito de um legítimo representante das ilhas escocesas da região de Ayla, da destilaria Lagavulin, a sua versão 16 anos, é o Lagavulin 16 anos. Esse whisky, representante das ilhas escocesas, ele é considerado um whisky turfado ou defumado. Então eu gosto de iniciar com uma frase que eu acho muito interessante, quando eu comento acerca dos whisky turfados, que é o seguinte, perceber a turfa no whisky é sentir o perfume e o gosto do solo da Escócia. Então esse Lagavulin tem uma idade de maturação de 16 anos, tem um ABV de 43% e a garrafa de 750 mililitros. É uma garrafa simples, mas muito estilosa. Eu acho de muito bom gosto esse single molde. A minha garrafa já está no final, eu já comprei esse exemplar há alguns meses, inclusive o nível já está bem baixo e se eu não consumir ele pode oxidar. Bom gente, a respeito da Lagavulin, é uma destilaria que ela se encontra, conforme eu disse, nas ilhas escocesas, na região de Aila. A destilaria é a beira-mar, então o destilado no processo de maturação, na interação que ocorre entre os barris e o destilado, ele vai dilatando, se contraindo, respirando e absorve bastante indícios de maresia. Então eu já adianto para vocês que a gente encontra no paladar indícios de sal, de alga marinha devido a proximidade do destilado durante a maturação, envelhecimento, nos calpões de maturação, devido a presença do oceano. É um uísque que durante o processo da secagem da cevada maltada é usado fumaça de turfa. Turfa ou pit, é uma espécie de carvão vegetal que a destilaria Lagavulin utiliza durante o processo da secagem da cevada maltada. Obviamente os grãos vão ficar impregnados de fumaça da turfa, dando todo um gosto, uma coisa bem característica dos uísques turfados. Se absorve diversos componentes fenólicos, fenol, então é fumaça, e obviamente durante os processos subsequentes, que é a destilação, na própria maturação desse ingomalte, esse percentual de fenol vai diminuindo. Esse percentual de fenol é medida em ppm, parte por milhão. Eu acredito que a situação aqui é algo em torno de 20 ppm. Os 16 anos do Lagavulin, eles são basicamente maturados em barris de carvalho americano, que já continham bourbon. E eu acredito que ele também é finalizado por um breve período de tempo em barris de carvalho que já continham vinho xerês. Mas é uma finalização muito curta com esse xerês. Basicamente, são barris de carvalho americano, que já envelheceram bourbon. A garrafa é esverdeada, isso até é bom para proteger o singomalte da luz. Eu não tenho mais aqui a caixa, porque eu estou com pouco espaço para armazenar os uísques. Mas vamos lá. A coloração desse singomalte é muito bonita. É um caramelo meio até que esverdeado. Mas existe aqui o corante de caramelo, infelizmente. Eles adicionam corante de caramelo. Percebe-se que é um uísque bem encorpado, é um uísque oleoso, caráter oleoso. Formam-se bastante gotas na taça Blinker e elas escorrem lentamente e de uma forma mais robusta. Indicando, não quer dizer que com isso aqui a gente garanta nada, mas indica que é um uísque bem encorpado, bem oleoso. No olfato, o álcool não é pungente, se percebe nitidamente a turfa, a fumaça da turfa, o pit, é um uísque defumado. Então, no olfato, predominantemente se percebe a turfa, mas não muito agressivo. É uma coisa até que com o passar do tempo, degustando esse tipo de uísque defumado, fica muito gostoso, muito interessante. A turfa, na verdade, representa um terroir para os singomaltes turfados, porque é através da decomposição da flora de uma determinada região, que se concentra nas turfeiras, que são carreadas pelas chuvas, então se formam ali as turfeiras. E a turfa, indiretamente, dá esse terroir através da fumaça para os singomaltes turfados. Então, no olfato, se percebe, basicamente, o cheiro dessa fumaça da turfa. No paladar, saúde. Por incrível que pareça, se percebe uma adocicada do malte, a fumaça da turfa é pungente, Prossegue-se com um leve apimentado de gengibre e finaliza com um amargo proveniente dos taninos da madeira, de maturação, lembrando até um chamate, o chimarrão, que os gaúchos gostam muito de consumir. A finalização é longa, esse finish, o retrogosto, volta com essa fumaça da turfa, faz até a boca salivar e dá vantagem de beber outro gole desse belíssimo singomalt. É um whisky muito bom, do estilo turfado, defumado. É muito elegante, fácil de se beber, apesar de ser um whisky turfado. É um whisky que eu recomendo a todos os amigos. Mais um que o meu já está acabando, com certeza eu vou comprar uma nova garrafa. É um whisky muito elegante, muito bem equilibrado, esse finish, a finalização longa, muito agradável, dá vantagem de você sempre estar bebendo. E o álcool não é pungente, apesar dos 43% de ABV. Então pessoal, recomendo, vale a pena, um excelente custo-benefício, um whisky espetacular. Mais uma vez, um bom whisky. Então, até o nosso próximo encontro, islam chevá.